É a da Rosa na Avenida Paulista. O movimento pelo Outubro Rosa vem para conscientizar e apoiar pessoas com câncer de mama. O repórter Vinícius Moura traz as informações. Vinícius, tem muita gente por aí que tema importante, né? A gente tem falado bastante sobre a saúde neste período pós-pandemia. Ainda passamos por um período pequeno aí de pandemia, né? Mas estamos passando desse período e a gente fala sobre essas doenças que a gente sabe que deixamos de nos preocupar, especialmente nós mulheres. E agora voltamos a falar sobre esse assunto tão importante, né Vinícius? Muita gente por aí na Avenida Paulista já? Oi Paula, bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham a programação da Jovem Pan. Muita gente já. Deixa eu mostrar aqui a mulherada em peso aqui na Praça Marechal Cordeiro de Farias. Elas estão se preparando para essa sexta edição da caminhada e também Pedalada Rosa. Elas vão fazer esse trajeto até a Praça Oswaldo Cruz pela ciclovia da Avenida Paulista. Então todo mundo chegou aqui logo cedo, já pegou o seu kit. E também neste local estão sendo oferecidos vários serviços para as mulheres. A gente está mostrando aqui agora um espaço de massagem que está sendo oferecido para essas mulheres que estão participando deste evento. São vários serviços que estão sendo aqui oferecidos. Um pouco mais lá no fundo a gente também vê um espaço de autoatendimento, de exames. São mostrados equipamentos importantes nesse serviço de terapia para a recuperação do câncer de mama. E também orientações de conscientização e também de prevenção, o que é muito importante para este tratamento. Então todos os anos esse evento mobiliza centenas de pessoas para a prática também da atividade física, que é um dos hábitos mais importantes aí da prevenção da doença. A gente sabe que iniciativas como essas são importantes para a conscientização de que o diagnóstico precoce é fundamental e aumenta as chances de cura, né? Então a gente está acompanhando esse evento aqui na Praça Marechal Cordeiro de Paris. E eu vou conversar um pouquinho, Paula, com a Débora Duarte, que é presidente do Instituto Quimioterapia e Beleza, que estava me contando que tudo começou numa página do Facebook, né Débora? Isso mesmo, a nossa fundadora, Flávia Flores, que teve um câncer de mama em 2012. E como ela foi modelo, ela queria trazer a questão da autoestima, se reconhecer no espelho durante a fase do tratamento, né? E com maquiagem, com perucas e os lenços, ela conseguiu recompor essa face. E isso inspirou milhares de mulheres também que seguiram ela e fizeram o mesmo. O projeto cresceu, em 2015 a gente constituiu uma ONG, né? E esse é o nosso maior evento, a gente que organiza desde o primeiro começou também a gente empurrando um carrinho de mercado, distribuindo as camisetas na Paulista e hoje é desse tamanho. Mas a ideia é conscientizar para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. É isso, obrigado, viu Débora? De nada. Tá aí, Paula, então um evento muito importante de conscientização do diagnóstico de prevenção aí para o câncer de mama. E daqui a pouco elas partem aqui nesta caminhada e pedalada pela Avenida Paulista. Legal, Vinícius. Isso aí, mulheres felizes e inspiradas, sabendo da importância do diagnóstico precoce também da prevenção. Vinícius Moura falando de São Paulo.